Fala jovens, tudo bem? Vamos falar sobre Day Trade, o queridinho da piazada, o que todo mundo adora, a forma que vocês vão ficar milionários de maneira rápida. Não, isso não existe, eu nem queria estar prometendo isso para vocês. A Day Trade com certeza é a forma mais rápida e mais fácil de vocês perderem dinheiro. Eu vou te passar algumas regrinhas sobre a Bolsa de Valores aqui, que são regras que eu sigo. Ah, basicamente eu não opero vendido, eu não vendo a ação que eu não tenho, eu primeiro compro e depois vendo, e eu não opero alavancado. Ou seja, eu não compro ou vendo mais do que eu tenho de um ativo. São duas regrinhas básicas que eu sigo e recomendo vocês seguirem também. Por que eu não opero vendido? A ação está a R$3,00 e eu vendi ela, beleza? E a ação disparou, eu achei que ela ia cair para R$2,00 e ela subiu a R$5,00. Então você teve um prejuízo enorme e você vai precisar recomprar essa ação para você não ficar negativo. É claro que tem um aluguel de ações e tudo mais, taxas que a tua corretora vai te cobrar. No final das contas você vai perder um caminhão de dinheiro. Então não vale a pena o risco de operar vendido. Outra coisa é operar alavancado. O que é operar alavancado? É você operar com dinheiro que você não tem. É dinheiro da corretora. Então, por exemplo, você tem R$1.000 na sua conta da corretora. E a corretora te alavanca em três vezes. Então você pode comprar ou vender R$3.000 em ativo. A corretora te alavanca em dez vezes. Então você tem R$1.000, você pode comprar ou vender R$10.000 em ativos. Geralmente para fazer uma operação, a corretora cobra uma garantia ali. Mas é de 20%, 30%, 10% do valor da operação que você vai realizar em si. Então operar alavancado ou vendido não são boas coisas. São práticas que eu não recomendo vocês fazerem. Então vamos continuar falando sobre day trade. Mas basicamente o que é um day trade? Esse vídeo está ficando grande. Eu vou falar para vocês o que é day trade no próximo vídeo. Beleza? Como regrinhas que eu vou passar agora para vocês. Nunca operem alavancados e nunca operem vendidos. Sigam essas regras para o seu sucesso. Para você garantir a sua saúde mental como investidor. Beleza? Valeu, até mais.